Música Olá pessoal, estamos de volta no segundo bloco do programa Sabores da Terra Marcia, conta pra gente, a gente terminou o primeiro fazendo o leite de coco Exatamente Tá, que ficou, ó pessoal, inclusive, olha, ele tá decantado, quando vai guardar na geladeira ele vai ficar assim Vai separar o leite da gordura Dá uma mexidinha, Marcia, só pra o pessoal de casa ver Só misturar Só misturar ele volta ao normal Ao normal Bacana Só relembrando então, o leite de coco é uma xícara de chá de leite de coco Do coco, da fruta coco In natura, pra duas de água morna Morna Beleza Bateu, coou, leite de coco Virou isso, show de bola Isso Agora nós vamos usar esse leite pra fazer O nosso pão de grão de bico Os ingredientes do pão, vamos lá A gente vai usar uma xícara de grão de bico, da farinha, detalhe Que é isso daqui Isso, que é essa daqui Beleza Também vamos usar uma colher de sopa de piscílio Piscílio, o que é piscílio? Piscílio é uma fibra Fibra? Isso Compra onde? A gente, casa de produto natural E supermercado também Isso De produto natural Essas casas novas, inclusive Mundo verde Isso Não sei o que Lá tem um monte de casas Inclusive que abriu recentemente a varé E aquela no Mercadão, né? Aquela no Mercadão tem também Também no Mercadão Beleza, legal Vamos lá Também a gente vai usar meia colher de sopa de fermento Fermento pra bolo Ok, esse fermento Isso Tradicional Um quarto de azeite Ok Dois ovos Ok Uma colher de... é opcional Erva, você pode colocar a erva que você gostar Alecrim Tipo orégano, alecrim Orégano, você pode colocar curva Manjericão Manjericão A gente vai pôr o que? Nós vamos colocar semente de girassol Tá aqui E semente de abóbora Show de bola Também a gente vai usar 3 colheres de sopa de parmesão Isso é opcional E você pode colocar menos ou mais Tá ok Pra gente mais, né? Pra gente sempre pôr mais Entendeu? Pensa nisso E também só lembrando, né Marcia Só pra te cortar Forno pré-aquecido a 180 graus Por favor Isso é o mais importante Perfeito Antes de iniciar a receita A gente coloca o forno E só lembrando também Esse pão é sem glúten Sem glúten Sem açúcar Zero lactose Zero lactose Que a lactose que vai ter É do parmesão Por isso que eu falei que é opcional Entendi Porque a pessoa que tem alguma certa intolerância Não usa Não usa o parmesão Legal, vamos lá E uma xícara do leite de coco Que a gente acabou de fazer Acabou de fazer Bacana Então só pra confirmar uma coisa Que a gente conversou anteriormente Que a tua linha de alimentação É uma alimentação saudável, né? Então no caso aqui dessa receita Tá indo o parmesão Não, mas pra uma pessoa que é vegana, por exemplo Não iria o parmesão nessa receita Não iria o parmesão São dois Ok, completos Isso Dois ovos completos Vamos quebrar aqui separadinho Isso, vai dando aqui pra mim Dois ovos Mary Legal Matou Dois ovinhos Importante É Um fuê Batedor de arame Sim É legal fazer na mão mesmo essa receita Tá O que a gente vai fazer? A gente vai bater bastante Pra esses ovos dar aquela espumadinha Isso é importante Tá Dica da Márcia Dica da Márcia, galera Pra formar a espuminha Isso Vai ajudar o nosso bolo Márcia, conta pra gente Você tem um canal no YouTube Tem um canal no YouTube E aí, como é que é? Olha, lá tem várias receitinhas Chama? E dê canal Comida de verdade Beleza, é isso aí Instagram também Temos o Instagram com o mesmo nome Dá uma olhada lá Que tem muita dica Pra café da manhã Pra almoço Saladinha Todas as receitas estão lá Estão lá Legal, e pessoal Só se inscrever Isso aí, gente E uma coisa melhor ainda Que a Márcia faz essas coisas Por encomenda, né? Também Também Pra mim, assim Que quero Só faz uma colada É só ia encomendar, né? Isso aí Encomenda que a gente entrega Né? Explica os ingredientes Tudo bonitinho Legal Então vamos aproveitar Dá seu telefone já Quem quiser O meu telefone é 14-9-9-6-7-3-0-7-70 Chora e bola Depois a gente reforça O telefone aí Só então Esse é o jeito Que o ovo ficou Espumadinho Isso Beleza, vamos lá Então agora, pessoal Aqui a gente vai colocar Uma xícara Do leite de coco Que a gente acabou de fazer Beleza Fica leite de coco mesmo Leite de coco mesmo E Aqui É Nos líquidos Nós vamos colocar Um quarto De azeite De azeite É isso, né? Isso Isso Vamos lá Beleza Azeite é bom, né? Muito Vida Gordura boa Gordura boa, né? Isso aí Camila não é Maria É, Camila 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 Respeita as pessoas Então vamos lá Aqui Um quarto de azeite Uma xícara de leite de coco Os dois ovos bem batidinhos Beleza Misturou Não tem muita coisa, pessoal É bem facinho assim, ó Misturou Agora a gente vai reservar aqui do lado Sim E vamos misturar os secos Então vamos lá Isso é importante também Separar os secos Secos e molhados, né, Guta? É Aqui a gente tem uma xícara Importante dizer que a minha xícara A medida dela é de 240 ml Perfeito Então, uma xícara de farinha de grão de bico Aqui medidinha A gente vai colocar o piscilho Que foi uma colher de sopa Qual é a função do piscilho? Acrescentar nessa receita fibra Ok Que é importantíssimo Ele é dispensável nessa receita, não? Pode ser É, mas vai... Entendi Ele só acrescenta Ele só ajuda É um pão que vai ter fibra Exatamente Nós vamos usar aqui também Uma colher de sopa de fermento Porroial O famoso porroial É, desculpa É meia colher Meia colher Meia colher de sopa Isso aí Meia colher de sopa de porroial, gente Aqui Igualzinha, gente É tudo medidinho, né, Guta? Tudo E vamos acrescentar, ó É opcional Mas fica bem bom Uma colher de sopa de Semente de abóbora Legal Gente, isso é uma delícia Eu tô comendo aqui nos bastidores Desde que ela chegou E essa daqui É semente de girassol Legal Pessoal, eu tô colocando uma colher Uma medida Mas pode colocar mais Isso fica... Mas, sério Deixa eu te perguntar É, no caso Você falou que isso aqui É pra dar o gostinho O saborzinho no pão Isso aí Poderia substituir, por exemplo Por uma oleaginosa Tipo uma amêndoa Uma castanha Com certeza Pode ser castanha de caju Amêndoa Linhaça Chia Ou só erva mesmo Como você falou Alecrim Exatamente Orégano Exatamente Isso aí Aí, pessoal Nós vamos misturar aqui, ó E a gente vai usar parmesão Então, quem vai usar parmesão Só cuida com o sal Perfeito Né? Pra não ficar salgado Conta pra mim Seu canal do YouTube Quem faz as filmagens Te ajuda a editar os vídeos As filmagens Quem faz é a minha filha Cat Ela tá aqui Mostra ela aí, pessoal Diretor Dá um close Sem ela Não seria possível Então manda um beijo pra ela Beijinho, Cat É isso aí Vamos lá E aqui tá o parmesão Tá Então, gente É o que eu falei É opcional, né? Quem quiser colocar Coloca Quem não quiser Como a gente gosta, né? Ó, vamos falar Fazer de conta Que foi, né? Uma colher Medidinha Ó lá Duas Generosas Generosas Muito bem Três Show de bola Misturou aqui o seco Nós vamos fazer o quê? Misturar agora os secos com o molhado da receita Legal Isso Que é a primeira que os ovos, né? O azeite e o leite de coco que a gente tinha já deixado batido Gente, é muito fácil Super Super fácil Não tem que ficar aquela coisa sovando o pão Exatamente É os ingredientes que não são ingredientes comuns Que a gente tem na nossa casa Mas, né? Verdade Não tem segredo Nenhum E ele fica meio líquido mesmo Exatamente Essa daqui é a textura Perfeito Então a gente vai usar Hoje aqui Nós vamos usar uma forma de silicone Puxa a forma, Maria Augusta E... Você untar ou não? Então Normalmente Fala que não Eu gosto de untar Com azeite ou com a manteiga? Pode ser com azeite mesmo Conta com azeite aqui, Maria Augusta Você põe um fiozinho aí e dá aquela... Show de bola Vamos lá, Muta? Vamos aqui Bom, eu peguei um pirex pra apoiar a... A nossa forma de silicone A nossa forminha Tá aqui Beleza? E agora nós vamos pegar o... A massa aqui que a gente misturou E vamos despejar Simples assim Gente, é muito fácil Pronto Aí você começa a pensar naquelas receitas de pão, né? Ovo, uma xícara de óleo Uma xícara de farinha de trigo Manteiga Muita açúcar Açúcar, exatamente E eu gosto de em casa fazer assim, ó Ah, eu também vou mostrar Pra decorar Também fica muito legal colocar aqui gergelim Pode ser o branco, pode ser o preto Ah, bacana Eu vou gostar muito assim Ah, eu vou gostar Agora é só levar Forno pré-aquecido a 180 graus De 30 a 40 minutos 30 a 40 minutos Então com o meu diretor Aparece aqui Nosso forno já está pré-aquecido Então De 30 a 40 minutos Exatamente Forno a 180, ok? Isso aí Isso aí, pessoal Bom Vamos finalizar o segundo bloco Esperar esse pãozinho assar, né Maria Augusta? Opa Daí a gente volta no terceiro bloco Que é o bloco mais importante Que é a hora da verdade A gente vai ver se esse pão realmente é bom ou não é Beleza? Não sai daí Que daqui a pouco a gente volta Sabores da Terra Terra Nova Temporada, oferecimento One Fibra, fibra ótica da One Center e Água Boa, fonte águas de Santa Bárbara, entre as melhores do mundo. Você que está assistindo nosso programa pelo YouTube, quer ir direto para o terceiro bloco? Clica aqui, ó. Clica aqui e vai direto para o terceiro. Clica aqui, ó.